Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como montar uma paleta básica para quem está começando, daí você quer comprar algumas tintas que são fundamentais para você poder ter a sua disposição na hora que você está pintando as cores que são mais utilizadas vamos lá, então o que a gente tem que partir? lógico que das primárias, amarelo, vermelho e azul porém assim, você partir das primárias para você misturar e obter as secundárias você pode fazer isso, então vamos relembrar como é que funciona isso daí se eu misturar o vermelho com o amarelo, eu vou ter um laranja se eu misturar o azul com o amarelo, eu vou ter o que? o verde, certo? e se eu misturar o vermelho com o azul, eu vou ter o violeta ou o roxo, certo? então essas aqui são as cores secundárias então para você ter assim uma variedade para você poder pintar e fazer misturas de cores vibrantes e neutras, bonitas existe um jeito de fazer isso de uma forma simples que você vai ficar completo, tá? logo aqui, se eu seguir no disco de cor, eu vou ter o amarelo alaranjado e para cá eu vou ter o amarelo esverdeado amarelo esverdeado é o amarelo limão esse aqui é o insul, yellow esse aqui é o lemon e aqui ó, o amarelo alaranjado esses três amarelos aqui, né? são os amarelos que são próximos do verde e do laranja e aqui eu vou ter o azul arroxeado ou avioletado tá? e eu vou ter aqui o azul esverdeado mesma coisa aqui ó esse aqui é o vermelho que é primária aqui no vermelho, eu vou ter aqui ó para o lado de cá, eu vou ter um vermelho alaranjado acho que ele chama red pale e esse aqui é o windsor red e esse aqui, que é um vermelho profundo né? que a gente chama de deep red ou então um alisarim crimson vamos lá o azul esverdeado que pode ser esse aqui, que é o azul cerúleo o azul arroxeado frente ultramar e esse aqui é o windsor blue aqui então ó o vermelho arroxeado esse aqui e o vermelho alaranjado certo? é melhor você ter então a variação das cores primárias tá? do que você ter as cores primárias mais as secundárias porque na hora que você começar a misturar você vai ter uma infinidade de combinações de cores com intensidade e aí para completar a sua paleta você vai precisar de um tom terra que é o burn sienna um amarelo ocre porque daí esses tons a gente usa bastante e para quem gosta um preto e o famoso pens grey é um cinza que assim muita gente usa principalmente para aprender a fazer escala de tons variações de luz e sombra enfim isso aqui faz a sua paleta ficar completa ah Silvia, mas e o branco? olha o branco pessoal eu prefiro usar um tubinho de gouache ele é muito mais eficaz muito mais econômico e ele dá o resultado que você quer tá bom? então essas seriam as cores básicas agora eu vou mostrar para vocês e agora vamos lá eu vou mostrar para vocês como que a coisa funciona na verdade eu posso obter tons intensos e vibrantes e tons mais neutros olha só eu não vou usar as primárias eu só vou usar as variações das cores primárias tá? esse vermelho aqui é um vermelho quente porque ele é um vermelho que está indo para o lado do laranja esse aqui é um vermelho frio porque ele está indo para o lado do violeta tá? e assim sucessivamente então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar o vermelho quente e vai misturar com o amarelo também quente que é o amarelo alaranjado então olha o tom bonito e vibrante de laranja que eu consigo com isso certo? vamos por aqui se eu pegar o vermelho frio que é o vermelho que está vindo para o lado do violeta com o azul que também está vindo para o lado do violeta eu vou ter aqui um violeta intenso mesma coisa aqui a gente vai pegar o amarelo esverdeado com o azul esverdeado olha só eu tenho um verde bem vibrante certo? em contrapartida se a gente pegar o azul quente com o amarelo quente o amarelo quente está indo para o laranja olha o tom de verde aqui é o verde mais neutro do que esse aqui por quê? porque um está indo para um lado do violeta o outro está indo para o lado do laranja quando eu peguei o azul que ia para o lado do verde o amarelo que ia para o lado do verde a cor fica mais vibrante menos neutralizada nesse caso aqui ele está indo para o lado do violeta o azul certo? e o amarelo vindo para o lado do laranja tá bom? então agora nós vamos pegar um azul frio porque ele está indo para o verde e a gente vai pegar um vermelho quente que está indo para o laranja olha como isso aqui fica isso aqui teria que ser um avioletado azul com vermelho teria que dar um violeta mas não ele dá um neutro isso por quê? porque é um azul indo para o verde e um vermelho indo para o laranja parece bobagem pessoal mas isso é uma coisa super super útil de você saber por quê? porque na hora que você está programando um trabalho e fazendo a escala de cor que você vai usar você já deixa em mente o que você vai misturar com o quê? você quer um verde intenso? você quer um verde neutro? você quer um tom arroxeado? então você já sabe o que você tem que misturar com o quê? porque se você misturar qualquer azul com qualquer vermelho pode ser que não dê certo tá? então agora vamos pegar aqui o que falta aqui o vermelho frio que é o vermelho que está indo para o violeta ou seja ele está caminhando para o azul e o amarelo esverdeado que está indo para o verde ó tá vendo como ele não fica um laranja intenso vibrante como esse aqui que os dois né no caso o vermelho indo para o laranja o amarelo indo para o laranja ele dá um laranja super intenso então essas cores aqui são cores que estão neutras e essas cores são cores que estão vibrantes tudo vai depender se você vai misturar as variações das primárias né e o lado que ela vai se eu vou misturar o amarelo alaranjado com o vermelho alaranjado eu vou obter um laranja bem legal se eu fizer o azul arrocheado com o vermelho arrocheado eu vou conseguir um violeta muito legal aqui a mesma coisa se eu pegar o azul esverdeado com o amarelo esverdeado eu vou obter um verde intenso e brilhante tá se eu pegar se eu começar a inverter as pontas o amarelo vindo para o verde com o vermelho vindo para o violeta eu vou ter um tom menos intenso um azul vindo para o violeta misturado com o amarelo indo para o laranja eu tenho esse tom de verde se eu fizer esse daqui eu tenho um tom mais intenso de verde e assim você vai brincando e vai encontrando os tons que você gosta e que você vai começar a acostumar a usar se você tiver isso daqui você consegue fazer a cor que você quiser tá bom ah mas queria ter uma cor a mais conselho eu teria um sap green e um violeta seja ele qual for tá bom pessoal era isso que eu queria passar para vocês hoje né espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like não esquece de se inscrever no meu canal tá se tiver comentário sugestão dúvida deixa que eu vou ter o maior prazer de responder e se você quiser ser notificado dos próximos vídeos clica aí no sininho que a gente vai notificar tá bom até o próximo vídeo tchau